Saúde mental, eu espero que o Hendrick, esse fenômeno, esse absurdo, esse estrondo, esse trovão, ouça o Richardson, porque ano passado o Hendrick abriu uma aspa falando que ele acha que psicologia não é importante. Esses são talvez os mais rodados aí, mas você pode avaliar outras coisas, pode avaliar o momento no campeonato inglês, aí o Douglas Luiz leva uma vantagem, o João Gomes vem bem pelo Overhampton, poderia ir brigando. Eu acho que ele vai botar o André, eu acho que o André vai jogar. Será? Ah, eu acho que pode ser uma das apostas de futuro do Dorival. E a seleção brasileira que vai jogar sábado contra a Inglaterra, um amistoso internacional de peso. Será que o Dorival Júnior está preparado para encarar a Inglaterra? Agora primeiro amistoso, primeiro jogo que Dorival vai comandar a seleção brasileira, também o próximo adversário será a Espanha, outro adversário pesado. O debate esportivo analisa o amistoso que o Brasil vai fazer com a Inglaterra e os jogadores que foram convocados, análise de cada jogador. Deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral. E vamos ao vídeo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. O Brasil não está bem. A gente sabe que são seis vagas, ainda tem a sétima vaga em playoff, mas o Brasil não está numa posição à altura do seu elenco. Eu, confesso, não sei se você, minha companheira, concorda, eu não gosto muito de uma lista tão ampla com jogadores que jogam no Brasil. Eu acho que há nomes ali que não estão à altura do futebol que é jogado no mundo. Posso citar, por exemplo, o Ayrton Lucas, que eu acho um bom lateral para o nível do Brasil, mas não para o nível de enfrentar uma Espanha e enfrentar uma Inglaterra. Mas, como o Barreto falou, é o que tem, né? É o que tem para hoje, né? Eu, assim, para ninguém dizer, me acusar de não ser uma pessoa de ver o copo meio cheio, eu acho que a única vantagem do que aconteceu dessa seleção Frankenstein é que ela tira um pouco da pressão sobre o Dorival de enfrentar adversários tão grandes. É, eu acho que, assim, tira o peso de um resultado negativo. Assim, se tomar uma peia, aí o bicho... É isso aí, é isso. Se tomar uma peia, é vergonhoso. Esse é o limite, né? Fica para a história, tomou 5 a 0, aí é péssimo. Mas, assim, perdeu, perdeu 2 a 0. Você pode, você tem sempre aquela carta na manga de dizer o time alternativo, né? Não era a seleção, não é a seleção que a gente vai ver, era uma seleção muito desfalcada. Então, eu acho que, nesse sentido, o Dorival tem essa carta para dizer, até os caras que eu queria, eu perdi o quê? São 14 cortes por lesão, se eu não me engano, no total? É muita gente. E aí, a gente está falando, inclusive, de setores bastante delicados, que é zaga e gol, né? O Brasil tem as opções de jogar com o Bento, Rafael e Léo Jardim. Nenhum dos goleiros com mais casca, e ele não chamou o Everton, que poderia ser essa opção, mas que não está no melhor momento da carreira, ele tem essa proteção um pouco defasada. Eu confesso que, em relação ao Ayrton Lucas, é uma aposta que eu faria, porque eu acho uma posição que o Brasil está muito defasado, os laterais. Eu, inclusive, levaria o Mike, faria um teste com o Mike, que eu acho que é um jogador muito versátil, capaz de fazer essa recomposição defensiva muito bem, que pode jogar de ponta, que tem essas características, e o Brasil tem uma deficiência nas laterais, que ficou muito claro na Copa do Mundo. Então, essas apostas eu até entendo. Mas eu vejo um pouco por esse lado. Ele vai ter que fazer tanta mudança, que, assim, se perder não é uma tragédia, a menos que tome uma peia. E aí... Você nesse limite aí. É. Se forem duas derrotas bem feias... É. E aí, assim, tem o Bellingham do outro lado, né? Tem um pessoal do outro lado, e... que vai dar um trabalho. Tem um peso... a camisa da seleção pesa muito, né? Mas que do lado de lá tem problema também, né? O Kane apareceu machucado aí, não sei se foi o cortado, mas... Surgiu o anúncio de uma lesão, mas... Enfim, o Brasil vai enfrentar times fortes. E a seleção da Espanha se reconstruindo, né? A seleção da Espanha também ainda... É. Não é um... Eu me preocupo mais nesse momento com a seleção da Inglaterra. Jogando no Wembley com a seleção da Inglaterra, com o peso que teria para a Inglaterra ganhar do Brasil qualquer Brasil... Sim. É... Eu imagino que vai ser um jogo bem difícil. E, assim, vamos fazer uma aposta aqui. Eu duvido que se a gente juntar cinco aqui escalações, alguém acerte os onze. Que vão começar contra a Inglaterra. Vai ser bem difícil cravar. É. E o... Eu fiquei aqui fazendo um exercício de imaginar o time titular. Né? É... Já começa pela posição de goleiro, né? Os cortes fizeram com que o Brasil não tivesse ali um jogador experiente da posição. Vai? Um jogador com muitas convocações. Então vamos fazer um exercício aí. Entre... Bento... Será que a gente consegue ir pausando? Ou tem que passar numa velocidade só? É... É... Deixa eu rodar tudo que depois a gente vai pausar. Mas, enfim, vocês já vão dando uma olhada em como está a convocação hoje. Né? Depois de todas as substituições que foram feitas. A minha ideia é tentar entender se o Dorival consegue montar um time titular, um onze titular, com jogadores com experiência pela seleção, com rodagem internacional. Dá pra pensar num ataque com o Vinícius, Richarlison e Rodrigo, por exemplo. Tem o Rafinha ali também como opção. Eu não tô falando das preferências técnicas, não é? Aí vai ter, né? Enfim, o gosto de cada um. Mas olha aí. Entre os goleiros ele já não tem como escolher um cara rodado. Quem já foi convocado outras vezes foi o Bento. Só que o Bento não chegou a jogar, né? Não jogou. Não jogou. Eu imagino que ele vai de Rafael por relação. Confiança. É aquele, aquela... O goleiro é cargo de confiança. O cargo de confiança é aquela cartada de quem ele já conhece. Nas laterais ele tem o Danilo, jogador super experiente. Tem o Danilo. Todo mundo e tal. Pela direita e pela esquerda são duas novidades. O Wendel marcou saca recentemente. Bem. Bem. Os dois jogos do Porto. Né? Eu... Não sei se isso vai pesar a favor dele. Mas foi convocado depois o Wendel, não foi? Não, não. O Wendel é da lista original. É Danilo e o Chardinal. É, eu acho que ele vai de Danilo e o Wendel porque é isso. Eu acho que assim, ele precisando se segurar o máximo possível, eu acho que ele vai favorecer jogadores de... jogadores europeus. Jogadores que estão acostumados com o nível do que eles vão enfrentar contra a Inglaterra. Entre os zagueiros, como eu disse, só o Beraldo ficou da lista original. Eu não sei se isso dá a ele o status de titular. Pois é, e aí eu fico curiosa porque muita gente achava que o Bremer tinha que ter sido convocado no lugar do Murilo. Agora ele vai ter as duas opções e a gente vai ver se ele vai pelo cara já com mais rodagem de Europa ou se ele vai pelo primeiro cara que ele chamou, né? Que é o Murilo que, a meu ver, vem merecendo essa convocação já há algum tempo é um excelente zagueiro. Aí no meio do campo, a gente tem o Paquetá que jogou a Copa do Mundo e o Bruno Guimarães que foi convocado pelo Tite também. Esses são talvez os mais rodados aí, né? Mas você pode avaliar outras coisas, pode avaliar o momento no campeonato inglês, aí o Douglas Luiz leva uma vantagem. O João Gomes vem bem pelo Overhampton, poderia ir brigando. Eu acho que ele vai botar o André. Eu acho que o André vai jogar. Será? Ah, eu acho que pode ser uma das apostas de futuro do Dorival. Porque o André é esse jogador que ele, até pelo trabalho que ele faz no Fulminense com as ideias do Fernando Diniz, essa coisa de às vezes jogar de zagueiro, ele é um cara que tem essa capacidade, também essa versatilidade, mas não é um cara rodado, obviamente. E nessa lista aí dos jogadores de frente, citei aqui também quatro que estiveram na Copa do Mundo, né? Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vini, ele poderia escolher aí entre eles. É, aí eu acho que a escolha é um pouco mais fácil, embora o Richarlison não tenha conseguido entregar ainda na seleção, não tenha conseguido entregar na seleção desde a Copa do Mundo, né? Passou por uma fase difícil, aliás, Barreto fazendo, eu agradeci você e o Charles no privado por falar sobre terapia, por falar sobre saúde mental ao vivo no programa sexta-feira. E o Richarlison fazendo isso de novo, né? Ser um grande porta-voz sobre as questões de saúde mental, fazendo isso agora na coletiva, na seleção, enquanto isso dizendo que salvou a vida dele. Então, espero que se reencontre também com essa alegria, esse futebol na seleção brasileira e acho que ele vai ter essa chance de fazer isso com o Dorival, porque é isso, é um jogador experiente. Eu imagino que vai entrar o Bruno Guimarães, o Paquetá, o Rodrigo, o Vini e o Richarlison. E, falando de saúde mental, eu espero que o Hendrick, esse fenômeno, esse absurdo, esse estrondo, esse trovão, ouça o Richarlison. Porque, ano passado, o Hendrick abriu uma aspa falando que ele acha que psicologia não é importante. E é muito curioso que ele é um cara muito bem assessorado. Mas esse detalhe fundamental que está salvando a vida, não só com o atleta, mas a vida pessoal de Richarlison e está surtindo efeito, isso vira referência. Eu acho que o Hendrick, ele vai, inclusive, chegar na Europa para jogar no Real Madrid, em que a pressão é gigante, em que ele precisa. Quer dizer, o talento ele tem de sobra para brilhar. E, ainda mais, ele tem tudo para ser a cara do futuro da seleção brasileira, junto com o Vini e o Júnior. Então, eu torço para que ele se inspire no Richarlison, nesse processo, ouvindo lá nessa seleção, agora que ele vai se encontrar com o Dorival. E que o Dorival também coloca o Hendrick em campo. Estou doido para ver ele, o Hendrick. Richarlison, um dos jogadores que falaram hoje, nas entrevistas coletivas da seleção brasileira, Felipe Brizola acompanhou e já está pronto para participar com a gente. Bem-vindo à redação, Brizola. Tudo bem, Barreto? Um abração para você, para a Lízia, para o Caju. Já estou prontinho, a seleção brasileira também está prontinha para treinar. Daqui alguns minutinhos, vou até olhar no relógio aqui, daqui uns 10 minutinhos, quem sabe a gente já tem a presença dos atletas por aqui. Os goleiros já estão trabalhando, e batalhando, né? Porque os goleiros são bem batalhadores nesse processo, já que treinam muito no outro campo. O gramado, como vocês podem ver, está impecável. Inclusive, o Dorival Junior veio aqui bater um papinho rápido com a gente, falou da importância, mais uma vez, de ter esse nível de estrutura para trabalhar, que os jogadores, infelizmente, no Brasil, quando jogam com gramados ruins, perdem tempo olhando para a bola, por exemplo, para dominar um lance, para dominar uma bola com mais velocidade. E aqui, eles nem perdem tempo olhando. Os jogadores, a gente vê a comissão técnica arrumando aí, para deixar tudo pronto. E, em breve, a gente vai ver essa presença dos jogadores. Como você falou, Barreto, tivemos entrevista coletiva do Richarlison e do Andréas Pereira. O Richarlison, que vem voltando de contusão, a gente ainda não sabe se ele está 100%, nem o próprio Dorival, porque a gente perguntou para ele se dava para o Richarlison começar. Ele falou que isso ainda estava sendo avaliado, né? Ele jogou apenas 10 minutos na última partida do Tottenham, e a gente, durante a semana, vai ver essa evolução. E ele falou de algo que vai além do físico, né? Da questão da saúde mental, do processo que ele passou recentemente. Vamos ouvir a entrevista do Richarlison, que é sempre muito franco. A minha fala foi muito importante, assim, né? Acho que até para o pessoal aqui da seleção, né? Quando eu cheguei ali, já vi a psicóloga ali. Acho que nunca teve isso aqui antes, né? Então, foi importante. E o carinho que eu recebi também das pessoas, né? Porque a gente sabe o preconceito que tem de quando uma pessoa fala que está procurando ajuda, né? Eu mesmo tinha esse preconceito. Graças a Deus, não tenho mais. E eu, como um jogador da seleção, que tem uma voz, assim, ativa, né? Falo para as pessoas para procurar mesmo que ajuda, sabe? E eu, particularmente, assim, eu posso falar porque, tipo, salvou minha vida. Hoje vai ser o primeiro treino que o Dorival vai ter os 26 atletas à disposição. O Bremer já chegou. Ele foi convocado na vaga do Gabriel Magalhães, que foi cortado ontem quando se apresentou aqui. Está com uma tendinite nos dois tornozelos, principalmente no esquerdo. O Bremer já chegou da Juventus. E o Léo Jardim, que ontem chegou após o treino, também já está por aqui. Então, a gente vai ter os 26 atletas. São oito estreantes de seleção brasileira. E é importante lembrar que o Dorival teve 15 atletas que ele não pôde chamar por questões de contusão. Cinco ele perdeu depois que soltou a lista no dia 1º de março. E os outros dez, porque aí entra na lista o Neymar, o Alisson, enfim, outros que, em situação de lesão, nem foram convocados. Mas quem conseguiu fazer a lista e está muito feliz de voltar à seleção brasileira, é o meia Andréas Pereira. Vem fazendo uma ótima temporada pelo Fulham aqui na Inglaterra. E ele falou um pouco sobre o que esperar dessa seleção brasileira nesse jogo contra a Inglaterra. Isso é muito importante, porque, como você disse, a gente não tem muito tempo. Tem muitos jogadores aqui, diferentes clubes, diferentes ideias. Mas eu acho que a maioria dos jogadores aqui se identifica muito do jeito de jogar que ele vai transmitir para a gente. Então, acho que isso é a coisa mais importante. A gente está focado e todo mundo com o mesmo foco, que é agora o primeiro jogo contra a Inglaterra. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. Muito bem, Barreto. Então é isso. A gente aguarda a presença dos jogadores. Daqui 20 minutinhos, para ser preciso, eles vêm pela programação. Serão 15 minutos abertos para a imprensa, depois a gente sai. E aí o Dorival, quem sabe, já vai começar a montar essa equipe. A gente vai seguir todos os passos. Estamos na Grande Londres, na região de São Albans, no CT do Arsenal. E você conhece muito bem por aqui. Então eu devolvo com você, com essa temperatura e atmosfera que você se acostumou bastante. É, já estive aí, testemunhei. Foi numa das primeiras vezes que a seleção treinou aí. Testemunhei o espanto dos funcionários do Arsenal. O movimento da imprensa brasileira lá. Eles não estão acostumados com isso. Obrigado, Abrizola. Bom trabalho para você. Então está aí a lista dos convocados de Dorival Júnior. Vamos ver como que vai sair o primeiro amistoso Dorival. Primeiro amistoso. Vamos ver se o Brasil consegue um bom resultado. E voltar a alegria, voltar a jogar como jogava nos anos 70, anos 80, anos 90. Início dos anos 2000. Depois o Brasil só começou com queda. Vamos ver, Dorival é um bom técnico e tem bons jogadores. Deixe seu joinha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral. E até o próximo vídeo.